Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mirostar Supermão na obra. Olha aí ó, nosso projeto agora hoje é uma grade de proteção para uma porta de entrada. Pois é pessoal, estamos cada vez mais colocando proteção, nos enjaulando, propriamente ditos, grades nas portas, janelas, no muro, para nos ter aquela sensação um pouquinho melhor de segurança. Enquanto a gente fica atrás das grades, os marginais ficam fora delas. É, esse é o nosso Brasil. Pois é pessoal, deixando esse assunto de lado, a gente quer mostrar o nosso trabalho aí, que é essa grade de proteção que a gente fez com metalom. Esse metalom tem 20x30, e a gente usou também o ferro 3 oitavo para fazer a grade propriamente dita. Geralmente a gente faz a estrutura toda de cantoneiras, mas dá um pouco mais de trabalho, sempre na hora da colocação dá algum problema, então a gente resolveu fazer dessa vez, testar, e deu certo, no final vocês vão ver, né, essa estrutura toda em metalom. Essas cantoneirinhas aí, ó, que a gente está cortando, e a gente vai soldar nas laterais, na verdade isso é o marco, né, seria o marco da grade. Então essas cantoneiras, elas são soldadas agora no marco, que é metalom, e depois vão ser aparafusadas na parede lá do cliente. E por no final vocês vão ver. Esse metalom aí é galvonizado, então ele já, pelo próprio material que ele foi feito, né, galvonizado, ele já evita da ferrugem pegar ele, né, com mais facilidade. Obviamente com o futuro, né, com o tempo, a ferrugem aparece minimamente, mas aparece. Porque, é como eu vi falando, né, o material, ele vê de melhorar, ele piora cada dia que passa, né. Na verdade o galvonizado não poderia enferrujar nunca, mas o galvonizado de hoje em dia não é assim que procede. Ele com o tempo, ele começa a oxidar também. E isso que é um metalom aí de boa qualidade, a gente comprou, hein. Olha aí, a cantoneira aquela que a gente cortou e fez o furo, esse é um furo aí pra passar uma bucha de 10 milímetros. A gente vai soldar agora na estrutura, que como eu disse, né, é o marco. É o marco ali do portão, da porta de grade, né, da grade, pra proteger a porta. Essa cliente, ela teve, alguns dias atrás, um susto, né, um belo susto na residência dela, onde os miliantes, os marginais, eles tentaram, tentaram, não, roubaram as tampinhas aquelas de esgoto, né, que são feitas de alumínio. Então, eles arrecadaram na rua toda, onde ela mora, né, todas as tampas roubaram, né, pra vender, obviamente, trocar por drogas, né. Esse é o nosso Brasil. Então, ela entrou, ela teve esse belo susto, então, resolveu colocar essa grade de proteção na porta. A porta dela é uma porta frontal, não tinha realmente nenhuma proteção, na porta de madeira tinha fechaduras de segurança, mas a gente sabe muito bem que qualquer pé de cabra aí, né, esses vagabundos conseguem abrir uma porta. Já com uma grade, é, dificulta um pouco mais, né, não é, não é impossível eles entrarem, dificulta, né. Eu digo assim, ó, todo o sistema e o aparato de segurança, ele dificulta o marginal a entrar, a adentrar a uma residência, né. Alarmes, sensores, grades, tudo isso aí dificulta. Ele não torna impossível a entrada, né, mas dificulta. E o que nós temos que fazer é justamente isso aí, ó. A gente tem que dificultar cada vez mais a vida desses vagabundos. Então, essa aí a gente fez, essa grade aí bem resistente, né, bem resistente mesmo, pra dificultar a vida desses, desses vermes, né. Pessoal, a gente não costuma a fazer meia esquadria nos metalons, né, é por alguns motivos, né, que não vem aqui, não cabe aqui a gente estar comentando. É, a gente usa essa técnica aí, ó, é cortar uma chapinha, galvão de zela também e tapar o furo ali, a abertura ali do metalon. É, dá um pouquinho mais de trabalho? Eu acho que não. Cortar o metalon em meia esquadria é mais complicado, né. Tem que sair bem certinho mesmo. E aquela tampinha ali, ó, na hora de soldar, tem que rebaixar um pouquinho a cabeça do metalon, né, pra ele coincidir a espessura da chapinha com a espessura ali que vai ficar rente ao metalon ali, ó. Então, fica perfeito ali, depois esmerilhado, lixado, pintado, vai ficar que é, parece que nasceu ali. Essa parte também, né, esse metalon aí, ó, ele, ele, ele comporta aquela fechadura de segurança ali, justamente. A fechadura, ela entra exatamente nesse metalon aí, a espessura dela. A gente cortou com aquele disco ali de corte de inox, não pode ser um disco novo, por causa que, senão, ele, ele dificulta mais você fazer o rasgo ali. Tem que ser um disco bem usado já, um disco bem pequenininho, que vai fazer o encaixe certinho ali. Essas fechaduras de segurança, elas têm, é, o encaixezinho ali onde eu mostrei, ó, nas duas laterais, que tem que cortar ali o metalon certinho mesmo pra ela entrar e depois arrebitar. Precisa soldar ela? Não precisa soldar ela, pessoal. Quer soldar? Pode soldar, não tem problema nenhum, mas não precisa. É, colocando os arrebites ali, ela vai ter já a sua segurança completa, porque, é, o esforço dela é no sentido contrário, né, então não tem problema nenhum. Essa chave é uma chave tetra? Eu chamo a chave tetra. Alguém já me, já me, já me, já me, repreendeu em um outro vídeo, dizendo que não era tetra, era outro nome lá, mas eu chamo essa chave de tetra. É, então eu quero chamar a chave de tetra, eu chamo a chave de tetra, e aí? É, é, não tem problema nenhum, né, eu quero chamar ela de tetra, mas eu acho que é, na verdade, o nome dela é tetra, tetrapak. Não, não é tetrapak, não. Tetrapak é aquela embalagem de leite. Quem é que sabe aí o nome dessa chave aí, pode colocar nos comentários aí, né, mas de uma forma mais, mais acessível, né, pessoal. Tem muitas pessoas que vêm já querendo largar o pó em cima de nós aí, e aí a gente só fica rindo de vocês, né, e deleta o comentário. Não adianta querer denegrir os nossos trabalhos aí, porque não tem nem vez, né. Tem pessoas aí que ficam, acho que meia hora comentando aí, fazendo um comentário depreciativo, né, do nosso trabalho. Eu acho que eles levam meia hora comentando, escrevendo, analisando, e eu levo um milésimo de segundo para deletar o comentário deles. Então são uns verdadeiros idiotas mesmo, né, sem precedentes. O que a gente preza aqui muito é aquela velha história que eu falei para vocês numa transmissão ao vivo esses dias. O inscrito que é fiel nosso, o inscrito que acompanha o nosso trabalho, a gente tem o maior carinho por vocês. Mas a gente sabe muito bem que no meio desses inscritos sempre tem aquele que está querendo sempre só avacalhar o nosso trabalho. Isso aí não faz falta aqui. Pode zarpar, pode ir embora para outro lado, que aqui não faz falta. Agora um inscrito que a gente sabe muito bem que acompanha o nosso trabalho desde o começo, está sempre nos apoiando ali. E às vezes até aprende alguma coisinha, né, com as nossas dicas, a gente fica extremamente aí sempre solidário, né. E a gente sempre quer levar para eles esse nosso conteúdo. Agora os que querem avacalhar, podem ir embora, podem ir para outra freguesia que aqui não tem vez. Olha aí, a chave tetra. A chave tetra, que eu chamo, ela sempre tem aquela complicaçãozinha, né, porque ela tem quatro lados, na verdade, né. Então ela entra com uma certa dificuldade, sai com uma certa dificuldade, justamente por ser uma chave tetra, né. O sistema dela é um pouquinho diferente. Esse espelho aí, ó, esse espelho vem na fechadura, mas eu geralmente não costumo usá-lo. Ele dá muito problema. Na hora de entrar a chave tetra, como eu já falei, ela sempre tem um probleminha de entrar e sair, né, porque é por causa das estrias dela. E com aquele espelho original dela, dá mais problema ainda. Então eu prefiro não usar aquele espelho original e colocar um espelho feito de chapa de galvanizada mesmo. Pessoal, como esse material aí é galvanizado, tá, o que acontece? Nós temos que passar um fundo específico para galvanizado. Porque se você pintar em cima do galvanizado, com tinta esmalte sintético, automaticamente o sol vai aquecer, né, com o tempo. E a tinta vai se desprender todinha. Vai levar um certo tempo, mas vai se desprender. Não tem solução. Agora, usando o fundo para galvanizado mesmo, uma marca boa, sempre marca boa, pessoal, não use marca vagabundo aí porque não vale a pena. Uma marca boa e tem marcas boas no mercado, né. Aí você vai ter a segurança de que a tinta definitiva, a cor definitiva da sua grade, do seu galvanizado, né, seja lá o que for, vai se manter por um bom tempo. Um bom tempo não é, vai se manter até você dar a manutenção aí periódica ali conforme os anos, né. Olha aí o espelho que eu falei para vocês. Eu tirei o original e fiz aquele espelho de chapinha de galvanizada. É bem mais prático, a chave entra bem mais, bem mais suave, né. Porque o espelho original, ele tem um sistema ali que ele fecha. Eles inventaram aquele sistema ali para não entrar água, entre aspas, né, para não entrar água. Mas a água entra de qualquer jeito, não invita de entrar água. E nessa grade aí, não sei se vai dar para vocês verem na sequência do vídeo aí, essa grade ela tem vários furos na parte de baixo do metalom. Porque se por ventura entrar água no metalom para alguma fenda ali da solda, alguma coisa assim, a água vai entrar no metalom, né, e vai ficar armazenada, vai apodrecer. Ele é galvanizado, tá, mas vai um dia apodrecer. Então a gente faz vários furos na parte de baixo que não aparece, né. Se por acaso a água entrar, a água vai ser esgotada por aqueles furinhos. Nesse do meio tem furos na parte de baixo, né. E lá embaixo, lá no metalom de baixo, também tem furos lá para a água ser esgotada. Se por acaso entrar água, tá bom pessoal? Essa cor aí, a cor das aberturas lá da cliente, que é, se não me engano, um tabaco, não, não é tabaco, é marrom champanhe. Marrom champanhe, se não me engano. Aí pode vir aqueles que falam, porra, mas o cara passa o pincel com tanta preguiça que vai morrer de fome se fizer grade. Sempre tem um imbecil que fala isso, né. Mas pessoal, eu estou gravando o vídeo, né, então eu quero mostrar mais ou menos, bem direitinho para vocês, como é que se faz. Na vida diária, obviamente que não é assim. Tá bom, a grade está pronta para ser colocada, posta no lugar. E aí está ela. E aí está ela. Já a parafusada na parede. Sobreposta ali a porta de entrada da residência. Duas chaves de segurança tetra. Vai dificultar a vida do vagabundo? Vai dificultar a vida do vagabundo. Obviamente que vai dificultar. A porta já tem mais três fechaduras de segurança, né. Mais a grade, mais duas, vai dar cinco fechaduras de segurança. Então vai dar um trabalho em mais. Se por acaso tiver uma casa mais acessível, ele vai na casa que tiver mais acessível para ele arrombar. É assim a coisa funciona, pessoal. Na cabeça desses marginais, desses vagabundos que estão aí para roubar, para comprar drogas, eles vão sempre na casa que é onde tem menos barreira, né. Menos proteção. E se porventura eles inventarem de entrar em uma casa que tenha proteção, eles vão ter bem mais dificuldade em penetrar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassar qualquer entendimento. Viver ultrapassar qualquer entendimento.